ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Em outro caso, a mãe foi quem perdeu o filho. Ela foi ao porto de Manaus e retornou para casa sem a criança de 6 anos de idade. Jovem autista está desaparecido há 8 dias. Ele se perdeu em uma área de mata em Santa Etelvina. Voos de Manaus com destino a Miami são cancelados até domingo por causa do furacão Irma. E os assaltos a ônibus aumentam na capital. Só em agosto foram cerca de 12 roubos por dia. São os destaques do Jornal em Tempo desta sexta-feira, que começa agora. Olá, boa noite. Um menino de 4 anos foi abandonado pelo próprio pai no bairro Manoa, na zona norte de Manaus. O homem estava bebendo em um bar e, olha, deixou a criança sozinha dentro do carro. O choro da mãe era de alívio por ter reencontrado o filho. Ele foi para o desfile com o Pietro, voltou para casa e, à tarde, à tarde, tardezinha, ele saiu para beber. E esqueceu o menino dentro do carro. Segundo os familiares, o pai de Pietro veio beber aqui neste bar, no bairro Manoa. E, de madrugada, ele foi embora e deixou o veículo e a criança aqui no local. Mas até encontrar o pequeno Pietro, a mãe e os familiares passaram horas de sofrimento. A criança de 4 anos de idade foi para a casa do pai na quarta-feira e, até hoje, de manhã, não tinha voltado. Testemunhas afirmam que, depois de ir embora bêbado e ter deixado Pietro sozinho, o pai foi à casa da mãe e da criança ainda na madrugada e disse que não sabia onde estava o carro e nem o menino. Os familiares dizem que ele é alcoólatra. Porque ele é viciado em álcool. Ele provou que o primeiro gole já era. E todo mundo que sabe fala, poxa, como é que tu deixa o menino ficar mais mono? Foi o que foi imposto pela vara da família, né? A gente não pode descumprir. Agora, a gente está querendo que, se ele tiver visita, visita acompanhada, né, mono, pelo Conselho Tutelar. A gente vai correr atrás disso daí. Quem encontrou a criança sozinha na rua foi este homem, por volta das três horas da madrugada de hoje. Ele diz que chegou a levar Pietro a uma delegacia, mas o menor não pôde ficar no local. Eu fui devolvendo a delegacia, o pessoal lá da delegacia não fizeram, não. Foi, cadê ele? Da barra o quê? Cadê ele? Eu dei para a mulher do bar. Ao sair da delegacia, ele voltou para o bar e deixou o menino com os proprietários. Descalço, todo mijado, isso. Aí ele pegou e trouxe ele para nós. Aí a gente cuidou dele até agora, quando a mãe veio aqui e encontrou a nossa casa, né? Aí veio pegar ele. Kátia, a mãe do menino, encontrou Pietro no fim da manhã de hoje, na casa dos donos do bar. Pô, fora, muito responsável, tá? Muito responsável. Eu estou tremendo, porque manda tão para fazer esse menino. Estou muito aliviada, muito feliz mesmo. E eu quero agradecer muito a família, né? Porque foram um anjo. Nossa Senhora. Né, Pietro? Uhum. Não. O caso foi registrado na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. O pai de Pietro vai responder por abandono e maus tratos. E a polícia investiga mais um caso de criança desaparecida aqui na capital. Um menino de seis anos foi visto pela última vez com a mãe, que não soube dizer como perdeu o filho. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, Mariana. Esse é mais um caso de criança abandonada por embriaguez. Segundo informações da tia do menino, Adriano Lucas Ferreira, de seis anos, ele saiu com a mãe no último sábado, dia 2 de setembro. A mãe da criança, identificada como Alessandra Lucas Ferreira, de 34 anos, saiu de casa dizendo que iria buscar um dinheiro com um namorado em um barco. Só que a desconfiança da família é que a mulher é viciada em bebida alcoólica e que também o namorado dela não aceitava o filho de Alessandra. Ela já foi questionada sobre o paradeiro do menino e ela diz que não sabe o que aconteceu. Até agora, a família procura aí pelo menino, identificado, como eu disse no início, Adriano Lucas Ferreira, de seis anos de idade. Esse caso foi registrado aqui na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Eu volto com você no estúdio. Que absurdo. Obrigada, Priscila. E olha, um rapaz está desaparecido há oito dias. Ele se perdeu em uma área de mata no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte. O jovem é autista e o Corpo de Bombeiros ainda realiza as buscas. Uma mãe desesperada e sem rumo procura por Ariel Pereira dos Santos, de 26 anos. Ele desapareceu no dia 1º deste mês, depois de entrar nessa área de mata na Comunidade dos Nobres, no Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. A última vez que Ariel foi visto foi ultrapassando este buraco, que dá acesso a essa outra área de mata de uma empresa privada. As buscas ainda continuam. Esse senhor, que mora nas proximidades, disse que um jovem tentou entrar pela parte de trás da casa dele e disse ainda que o rapaz parecia estar desorientado. Eu estava fazendo a mata que ela estava em bolsar. Foi na hora que ele apareceu aí. Aí ele perguntou, dá para sair por aqui? Eu digo, não sei. Aí ele correu para cá. A mãe de Ariel disse à reportagem que o filho dela teve um surto depois de tomar um remédio. Foi quando ele fugiu. Dona Maria diz que o filho já tinha fugido outras vezes e sempre voltava para casa. Mas dessa vez foi diferente. Ele falou assim, vou me matar de tomar remédio. Não quero mais tomar remédio. Aí eu disse, toma o café. Ele disse, não, não vou tomar café. Então come o pão. Ele deu uma mordida no pão, jogou pão fora. Aí eu fui, tranquei a porta, pensando que ele ia sair mesmo, com medo. Aí ele foi, pulou pela janela e disse, eu vou sair. Vou me embora. Aí pulou pela janela. Aí eu disse assim, com 10 minutos ele volta. Toda vez ele fazia isso, né? Aí só que eu fui procurar ele. Depois de 10 minutos, não achei mais. Procurei na redondeza toda e nas ruas. Aí fui para o Vianorte, procurei na mata, procurei em todo canto, naquele sítio lá e não achei. O Corpo de Bombeiros continua fazendo as buscas na área de mata e nos arredores. Olha, por hoje o Corpo de Bombeiros encerrou as buscas, mas os trabalhos, né? A procura do rapaz voltarão amanhã, às 8 horas da manhã. A seguir, polícia encontra armas durante revista no presídio em Coari. Os assaltos a ônibus aumentam em Manaus. Só no mês passado foram cerca de 12 roubos por dia nos coletivos. É já, já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho